E fala pessoal do canal Fanáticos e Games, só que eu vim trazer mais um vídeo pra vocês E galera, esse vídeo aqui é meio diferente, vou estar mostrando todos os meus jogos de Playstation 4 Galera, vai deixando o seu like e se inscreve aí, que né, tá quase a 150 inscritos Vocês devem estar se perguntando, por que tá tocando essa música atrás galera Comprei Dragon Ball Xenoverse de Playstation 4 Olha só galera, esse vídeo aqui é mostrando todos os meus jogos de Playstation 4 galera Então vamos pro primeiro jogo aqui galera, e vai deixando o seu like que é muito importante Primeiro galera, Dragon Ball Xenoverse Galera, muito top esse jogo, tô jogando muito, já cremei o meu próprio personagem, ele é muito foda E coloca nos comentários, se vocês quiserem umas batalhas tops aí Eu vou estar trazendo umas batalhas pra vocês Só comentar e deixar bastante like galera Olha lá ó, Dragon Ball Xenoverse Então, deixa like aí e comenta se vocês quiserem que eu trago batalhas de Dragon Ball Xenoverse aí no canal, beleza? Ah galera ó, ó meu controle ó, comprei essa capinha hoje também galera, pra ele, muito bonita né Vale muito a pena aí galera, comprar essas capinhas aqui, protege muito Galera, próximo jogo, Gold of War 4 Mano, não tenho o que falar desse jogo galera, esse jogo aqui vale muito a pena É, na época lá do Play 3, já zerei todos os Gold of War 4 galera Então, esse daqui já tá quase pra zerar, já tô na última fase, tô no contra o Baldur Galera, esse jogo aqui é muito difícil galera, mas vale muito a pena Acho que eu coloquei no modo hard sem querer Mas, né, toma aí, já tô na última fase, certeza galera Então, se vocês quiserem que eu trago alguma gameplay pra vocês de Gold of War 4 Sim, eu vou trazer pra vocês Só comenta aí embaixo, beleza? Tipo de uma votação, eu vou trazer pra vocês Que é muito bom também galera, vale muito a pena Galera, PES 2018, mano Galera, eu já joguei esse jogo aqui no Xbox 360 Lá do Call of Duty, meu parceiro aí de gravação É muito bonito os gráficos mano Só que eu não vi ainda no Play 4 Peguei ele hoje também galera Eu não sei como que tá no Play 4 Deve tá lindo, né? Deve tá muito lindo no PS4 Se vocês quiserem que eu trago partida de PS aí de futebol no canal Sim, eu vou trazer Só comentar aí Beleza? E deixar bastante like, que esse é muito importante Aqui galera, Call of Duty também, peguei ele hoje Nossa, meu pai tava jogando agora de pouco Nossa galera, que gráficos lindo Mano, vale muito a pena Galera, tem modo zumbi Só comentar aí galera Se vocês quiserem aí, modo zumbi aí Ou futebol, God of War, Dragon Ball Só comentar aí sim, eu vou tá trazendo pra vocês Porque vocês ficam mandando no canal Então aqui galera, Call of Duty Muito lindo Muito top também Galera, não sei se tem pra Xbox One Mas o plecota que tem E o último Galera, um chart de 4 galera Meu pai não zerou ele ainda Eu não jogo um chart de 4 Porque não Não foi com a minha cara, Chico E nem eu com a cara dele Eu não gostei galera Mas os gráficos é lindo Então tá aí um chart de 4 Tá galera Se vocês quiserem série dele aí Eu vou tá mostrando com meu pai aí Ele jogando, beleza Eu não vou jogar Eu não vou jogar Quem vai jogar aí Vai ser meu pai E eu vou tá gravando aí Então galera, esses aqui são os meus jogos de mídia Física Dragon Ball Então vamos ver O de mídia Digital Tá, aqui eu levo a pedão Dragon Ball aqui ó Então vamos tirar aqui a pedão Dá licença aí, Dragon Ball Vamos lá galera Nos jogos de Mídia Digital Galera Eu só tenho dois, mano Nossa, agora que eu lembrei Aqui galera Como vocês podem ver Eu tenho um Fortnite Nossa, é um jogo muito top Tem um vídeo dele aí no canal Passa lá que tá muito top Então vale a pena Deixa bastante like lá galera Então galera Mais um aqui eu tenho Football Nossa galera É um jogo muito top Esse aqui ó Pésimo 19 Tô com 18 Galera Os gráficos é muito lindo Então Não sei se eu vou trazer partida Do 19 e do 18 Não Trazer do 18 Porque é jogo inteiro Tá vendo aí Tem todos os times Então foi isso galera Espero que vocês tenham gostado Vai deixando o seu like E se inscreve no canal Pra tá ajudando aí Porque a gente tá quase Uns 150 inscritos Vamos que vamos Que falta muito Pouco galera Então foi isso Espero que vocês tenham gostado E falou galera Fui Tchau 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 Tchau